Eita, essas moças dançam tudo, não é? Ok, já estamos de volta com o nosso programa aqui na TV Arapuan, canal 14 de uma pessoa, canal 11, Campina Grande. Olha, a famosa e a moda famosa está com promoções sensacionais. Minha amiga, meu amigo. Eita, bom, muito bom, vocês voltam. Para os seus lugares, porque agora eu convido um artista, esse rapaz canta muito. Programa diretamente do Teatro Santa Catarina, em Cabedelo, para todo o estado da Paraíba. Eu mando um abraço para o prefeito Leto, aqui da cidade de Cabedelo. Alô, atenção, a banda magia do meu amigo.